Olá, eu sou Ana Luísa Nery e gostaria de convidar você a participar do seminário Arbitragem Coletiva Societária, com coordenação científica do ministro Ricardo Cueva e do professor Márcio Guimarães, a se realizar no próximo dia 6 de junho, com transmissão pelo canal da STJ no YouTube. O tema das pretensões coletivas levadas à arbitragem, principalmente em mercados capitais, tem sido muito presente no Brasil. Muitos são os desafios ainda para a consolidação desse instituto no nosso país, entre eles os temas processuais, tais como coisa julgada, efeitos da sentença proferida à arbitragem coletiva, confidencialidade, direito do acionista à informação. Esses e tantos outros temas vão ser discutidos nesse seminário, que visa justamente o debate sobre esse instituto, que pode contribuir muito para o acesso à justiça no Brasil. Então, reitero aqui o convite e espero que você possa estar conosco no próximo dia 6.